A energia do dia de hoje está dentro de um padrão astrológico védico conhecido como Kala Sharpa Yoga, que significa Kala igual a tempo, Sharpa igual a serpente. E Yoga igual a união ou conexão, que é um fenômeno astronômico em que dois planetas sombras conhecido como Haru e Keto, que aprisionam em um ângulo de 90 graus todos os outros sete planetas que compõem a Jostich, que é a astrologia védica sideral. Essa formação planetária sideral provoca um enfraquecimento dos sete grahas, ou planetas, que são o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte e Saturno. Consequentemente, reflete numa baixa energia vibracional em nosso planeta. Esses planetas então não atuam em sua plenitude de frequência através de suas ondas eletromagnéticas que cada um emite. Desse modo, essa formação astrológica no céu atual provoca um enfraquecimento de seu poder energético refletindo na vibração da nossa querida e amada Gaia. Ela está sofrendo com essa formação astrológica e, consequentemente, a sociedade humana sofre os efeitos nocivos deste fenômeno que ocorre de tempos em tempos no espaço sideral. Por isso, desde o dia 10 de fevereiro deste ano de 2021, quando tivemos a primeira formação desse Kalashaki Yoga, pudemos perceber o agravamento considerável do Covid-19. Oi, gente! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E pra quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E pra quem já acompanha o canal, sabe que esse é um canal completamente diferente dos outros, não é mesmo? E pra começar, eu quero dar as boas-vindas pra vocês que nos acompanham, pra você que está chegando agora e, principalmente, pro seu coração. E pra quem já acompanha o canal, sabe que nós estamos vivendo um momento muito especial agora. E hoje, quem está aqui comigo é o professor Catambrita, que vai estar com a gente lá na Conexão Gaia, nos dias 19, 20 e 21. E essa mensagem de hoje, sobre todo esse movimento que está acontecendo lá no céu, veio através da orientação do professor Catambrita. E hoje ele está aqui pra passar algumas dicas sobre o que fazer nesse momento, de acordo com o que está acontecendo lá em cima no céu, professor. Então, considerando essa informação que vem através da justiça, a astrologia vética, há um momento muito dedicado, né? Há um momento de enfraquecimento de planetas que individualmente estão distribuídos ao longo do nosso mapa em determinadas casas. E, consequentemente, essa vibração que esses astros emitem está enfraquecida, né? Por conta dessa formação de Kalasharpa Yoga, em que esses dois planetas-sombras, chamado Rava e Keto, estão aprisionando esses sete grahas, esses sete planetas, aqui no nosso sistema solar. Então, a energia da Terra está um pouco variada, né? Ela está debilitada, né? E, lógico, naturalmente, a sociedade humana recebe, sofre com essa vibração energética de baixa intensidade. Então, por isso que a gente vê esse cenário de pandemia se intensificando nos últimos dias. Essa primeira formação, o Kalasharpa, ele, quando ele acontece, de tempos em tempos, né? É interessante que a gente explique o significado da palavra Kalasharpa Yoga, desse fenômeno astrológico, né? Astronômico, que acontece de tempos em tempos. Kala, que significa tempo, né? No sânscrito. E Sharpa significa serpente. É uma formação de serpente, então, de tempos em tempos. E Yoga é uma união, né? Yoga significa união ou uma conexão. Então, uma conexão entre esses dois grahas, chamado de Rahu e Keto, planetas sombras e maléficos, que aprisionam os outros sete. Funciona da seguinte maneira. Rahu e Keto ficam num ângulo de 90 graus, num lado do céu, e todos os outros ficam no outro lado, no lado oposto, aprisionados nessa formação energética, de baixa frequência. E isso provoca, através das ondas eletromagnéticas que esses astros emitem, uma dificuldade, né? Uma baixa de energia e aí a gente percebe que o planeta sofre as consequências. E o que a gente pode dar de dica pro pessoal que tá lá em casa, né? Sobre o que fazer nesse momento que a energia tá bastante densa? Então, considerando também o conhecimento, né? A cultura védica é muito vasta e tem o seu sistema médico, chamado de Ayurveda. O Ayurveda preconiza que a gente precisa considerar quatro pontos fundamentais pra gente elevar o nosso sistema imunológico, né? Um deles é a alimentação. Então, a gente deve se alimentar de maneira mais saudável. E quando a gente fala de maneira saudável, é considerar mesmo uma alimentação vegetariana, pelo menos lacto-vegetariana, no mínimo. É uma que considera, pelo menos, leite e derivados do leite em combinação com vegetais. Então, uma alimentação lacto-vegetariana ou então vegana também seria ideal como uma alimentação mais apropriada pro ser humano, mais adequada, né? Pra reestabelecer o sistema imunológico da pessoa. Uma outra base do pilar da saúde é a atividade física. Então, a atividade física, a gente pode considerar a atividade física como sendo as práticas do yoga, rata yoga. Então, fazer as asanas, considerando também a prática do rata yoga, incluindo os pranayamas, as respirações, os aspectos respiratórios que também vão potencializar esse sistema imunológico. Uma outra base, um outro pilar da saúde seria o nosso sono. Então, considerar também um sono saudável. A cultura védica informa que seis horas de sono é o suficiente. A gente aqui no ocidente tem muita... Eu comentei alguns equívocos em relação ao sono, que a gente precisa dormir muito, no mínimo oito horas, de oito a dez horas. Isso não é verdadeiro, né? Um sono saudável, ele precisa estar dentro de um horário específico. Então, você, no máximo, dormindo dez horas da noite, assim, no máximo, você tendo mais seis horas de sono, tá? O suficiente, porque quando é produzido, né? A melanina, o nosso hormônio do rejuvenescimento, do sono, que é a parte que vai nos trazer essa saúde. Então, o sono de seis horas já é o ideal, já é o suficiente. Entre esse período de dez da noite e duas da manhã. Legal. E a última, o último pilar, né? Dessa base, dessa formação do sistema imunológico de uma pessoa é a meditação. Ou sua conexão, né? Com o Supremo. E aí, é de acordo com o que a pessoa entende, o que é o Supremo, quem é Deus, de acordo com a crença dela, com a prática. Mas o importante é a conexão. O importante é a comunhão. Então, uns meditam, outros oram, mas isso é fundamental. E, assim, também uma dica dentro desse ponto, é que existe um período, a cultura védica nos informa que existe um período do dia que é mais apropriado para a gente fazer essa conexão com o Supremo. E é chamada de Brahma Munruta, um período que vai ali de quatro da manhã às seis da manhã. Então, se você puder acordar nesse período, fazer a sua higiene pessoal e aí entrar nessa conexão em oração e meditação, vai potencializar aí também o seu sistema imunológico, vai estar bem estabelecido, considerando esses quatro pontos. Viu só, gente? Então, essa é a dica de hoje. E aproveitando que o professor está aqui em Porto Alegre comigo, a gente vai passar algumas dicas para vocês, posteriormente, de exercícios que vocês podem fazer. São exercícios bem tranquilos, assim, já ao acordar. Essa dica que o professor deu agora sobre a meditação entre as quatro horas da manhã, antes do sol nascer, ela potencializa quatro vezes mais tudo, toda a energia que você emana para o universo. Então, isso aí, já aqui, a gente já começa o dia de forma diferente. Depois, a gente tem a questão da alimentação, que eu sei que muitos de vocês ficam com dúvidas, tá? O que fazer, né? Eu tenho uma determinada alimentação e agora? Eu tenho que mudar isso sim, gente? É bastante importante. E aí, a gente vai vir aqui também com o professor dar mais dicas para vocês de alimentação. Tem também muitas dicas no YouTube, onde vocês já podem ir se familiarizando e mudando um pouquinho o que fazer, né? Com o que você tem em casa, mas de uma forma diferente. Evitar, nesse momento, principalmente o consumo de carnes, não é mesmo, professor? E para aqueles que vão para a Conexão Gaia, já vão se preparando por aí. Três dias antes, não podemos consumir carne vermelha. Nenhum tipo de carne, né, professor? Evitar qualquer tipo de bebida alcoólica. Carboidrato no dia. Tudo isso para a gente preparar a nossa unidade aqui, para ancorar uma energia realmente fidedigna, ao qual a gente vai conseguir ajudar a Gaia a elevar a sua frequência vibracional. Principalmente nesse momento que os planetas estão lá em cima, se movimentando e fazendo toda essa energia densa aqui na Terra para nós. Então, gente, é isso. Gratidão por vocês assistirem esse vídeo. feito com muito amor, muito cuidado e muito carinho, especialmente para vocês que nos acompanham. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz a todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Até mais! Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.